Alô, alô, criançada! Vem com a Nia Music e os adultos também! Vamos juntos fazer essa festa hoje! Feliz dia da criança! Vem meu ursinho querido, meu companheirinho, ursinho pipá! Vamos sonhar aventuras, voar nas alturas da imaginação! Como na história em quadrinhos, eu sou o assininho, você petepá! Vamos fazer nossa festa, brincar na floresta, ursinho tajão! Enquanto o sono não vem, eu sou o chapéuzinho, você meu querido! Dança também, bebão, pelo salão, bebão! É tão bonita, nossa garçã! Dorme, pim-pam, pim-pam! O urso foguado não tem lição! Feliz dia das crianças! Vem meu ursinho querido, ator preferido da minha estação! Vou te sonhar colorido, pegando bandido na televisão! Vamos deixar o cansaço do rio no braço, meu velho lindão! Não fique triste e zongado, seu filho te lago e te jogo no chão! Dança também, bebão, bem salão, bebão! É tão bonita, nossa canção! Manhã já vem, pim-pam! Dorme, pim-pam, pim-pam! O urso foguado não tem lição! Muita paz, muito amor a todas as crianças! Que seus gilares tenham muito amor e alegria! Muita paz, muito amor e alegria! Muita paz, muito amor e alegria! Muita paz, muito amor e alegria! Tchau!